E aí galera, tudo jóia? Esse é o canal Máfia Tutorial, Channel Games, sou o Christian Schwingel, mais uma gameplay de Naruto, vamos para a nossa vinheta! E aí galera, voltamos aqui com o nosso jogo, hoje é dia 27 de julho, dia do motociclista, parabéns pelo seu dia, 19 horas em ponto, hoje é uma quarta-feira, estamos aqui com o nosso personagem Mazuki, mandar um abraço para o meu amigo, é TV! E aí, colocar aqui o card do seu canal, meu novo parceiro do meu canal, colocar aqui nos créditos desse vídeo, o link dele junto com os créditos dos demais parceiros do meu canal, então vamos verificar aqui, vamos então recrutar 4 ninjas, completada a missão, colocar aqui uma música, música não né, o som do jogo né, o pessoal querendo me desafiar aqui, Terceiro Hokage, vamos lá então, vamos fazer a missão do terceiro Hokage, o pessoal está curtindo bastante esse game, esse game é bastante legal, tem vários amigos meus aí, que alguns canais que eu sou inscrito, estão fazendo também gameplay aqui do Naruto Online, O pessoal está gostando bastante do jogo, assim como eu estou gostando, espero que vocês estejam gostando também, o nosso jogo aqui, recém está no início aqui, eu não tenho como trazer todos os dias né, mas, vamos chegar aqui no Hokage, Naruto, vovô eu já não sou aquele pihar que você só armava em crencas, eu não quero fazer missões aborrecidas todos os dias, quero missões desafiantes, Terceiro Hokage Certo, então eu vou dar a vocês uma missão de Rank C O objetivo da missão é proteger uma pessoa Quem? 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 Tenha calma, já vou apresentar Entre por favor Ah, o Tazuna Eu sou o famoso Construtor de pontes Tazuna Vocês devem arriscar a vossa vida Para me proteger enquanto voltam ao meu país Para terminar a construção de uma grande ponte Hum, isso aqui retrata Aquela missão da ponte lá Para quem acompanha o anime Mas o que estiver e não tem educação Nenhuma Então tá bom Vamos aqui então Clicar aqui, aceitar a missão Em direção ao País das ondas País das ondas aqui, vamos lá Aqui tá, vamos Por que vocês já estão animados? Por que é a primeira vez que saiu da aldeia De certeza não há nada de errado com esse pirralho Não se preocupe, sou o Jonim também e vou acompanhar Então tá Então vamos indo por aqui Acompanhar aqui o Tazuna Que é o Construtor de Pontes Vamos lá Vamos dar uma olhada pra cá Se tem alguma coisa pra cá Às vezes tem Tem ouro Tem os baús que a gente possa pegar Não tem nada pra cá Vamos lá Aqui Tem um saco de dinheiro ali Vamos enfrentar aqui os lobos Vamos lá O que é isso? Aí, vencemos, vamos pegar aqui o ourinho, vamos pra cá, diminuir aqui o chat, seguir aqui o caminho, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá, não tem nada pra cá, tem um baúzinho aqui, vamos pegar o baúzinho, já conseguimos ali um baúzinho com dinheiro, mais lobos. Tocar um fogo nele. Tocar um fogo nele. Ae! Isso aí. Estamos protegendo aqui o construtor de pontes. Tem mais nada pra cá. Após seguir a jornada, blá, 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 wiskasachê. Ai, mais ninjas, o que é isso, o que? Ninjas. Ninja da aldeia da neva, primeiro alvo eliminado. Kakashi sensei foi morto. Agora falta o segundo alvo. Não entre em pânico, proteja o senhor Tazuma. Vamos lá. Toca fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae. Ae, fogo. Ae, vencamos. E vou. Ae, Sakura. Sakura, professor Kakashi ainda está vivo. Sim, Sakura, Sakura, vocês estiveram muito bem. Naruto, a veneno, a lâmina, a espada, aqueles caras têm que se tirar já o sangue com o veneno. Vamos procurar um lugar pra descansar por perto. Então tá. Ae, completada a missão. Ae, level 10 do Kakashi. O pessoal tá level 10. Aqui, vamos terminar aqui. Completar a missão. Ae, completada a missão. Level 11. Agora a gente pode recrutar. Clicar aqui em sortear. Ah, um bolinho. Aqui é grátis também. Vamos ver aqui também. Olha aí. Oh, fragmento do Shoji. Hum, muito bom. Agora, ó. Kakashi, a missão se tornou do Rank B. Por favor, nos diga por que você pode ser um alvo dos ninjas. Na verdade, é um homem terrível que me quer matar. Vocês também já podem ter ouvido falar dele. Gatou, o dono da empresa de transportes marítimos. O que? Gatou? Da empresa Gatou? Um dos homens mais ricos do mundo? Sim, há um ano ele pôs os olhos do País das Ondas e, desde então, através do poder econômico e força física, que controla todos os transportes marítimos da ilha. Hum... Até chegarmos ao País das Ondas, teremos que proteger você. Ok, vamos descansar um pouco por aqui. Mas o que vai verificar algum sinal de movimento na redondeza é possível que alguém esteja preparando o ataque surpresa. Compreendido. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos equipamentos aqui. Ali. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos equipamentos. Rapidinho. Ó, podemos fortalecer. Vamos fortalecer os equipamentos rapidinho aqui. Pra deixar o personagem mais forte, né? Desculpa a gameplay ficar um pouquinho longa hoje. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer esses procedimentos aqui. Pra deixar o personagem forte. Vocês sempre que jogarem com os personagens, vocês tem que evoluir os itens. Não pode se esquecer. Completar missão. Missão completada. Agora a gente vai fazer... A gente fez aqui a proteção da primeira parte da missão, né? Protegendo o construtor de ponte, né? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação de todos. Te continua na próxima Game Player. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Nos siga nas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.